E faz a manutenção e os reparos que o seu carro precisa com a qualidade que você merece. Centro Automotivo, mais uma vantagem da Porto Seguro. Gente, o novo portal www.ebandi.com.br leva toda a credibilidade jornalística das emissoras do Grupo Bandeirantes para a internet. Tem um portal de entretenimento e uma central com todos os vídeos da Band. Sem contar as emissoras do Grupo Bandeirantes de Rádio e a melhor cobertura esportiva da TV brasileira. Acesse agora www.ebandi.com.br Patrocínio Fiat Futebol não é só feito com os craques da bola. A melhor transmissão com os craques do Rádio Esportivo. Essa é a emoção. Esse é o meu jogo. Futebol é com a Bandeirantes. De volta com o nosso Dia, Dia Rural desta segunda-feira. E vamos agora à previsão do tempo para a região sul do país. Imagens da Somar Meteorologia. Nesta segunda-feira, as chuvas atingem o Paraná e Santa Catarina, sendo que o acumulado alcança até 20 milímetros em 24 horas sobre partes do norte e nordeste paraense. Já no Rio Grande do Sul, a atuação de uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens de chuva. Nós vemos aí no mapa que a máxima não passa dos 33 graus em Porto Alegre, 32 em Florianópolis e 28 em Curitiba. O calor aumenta ainda mais e a máxima alcança 35 graus no oeste do Rio Grande do Sul. E agora vamos dar início, então, ao nosso assunto de primeira. E hoje nós recebemos aqui o Miguel, né? O Miguel Alves, técnico em hortifruti, que sempre esteve com a gente durante todo esse ano de 2009. Prazer recebê-los aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse mercado de hortifruti que é tão importante para a saúde, né? Sassá, apelidado como Sassá. Como Sassá. Então, seja bem-vindo. Realmente é muito importante falar em frutas, porque nós temos aí grandes atletas que precisam estar consumindo bastante frutas. Com certeza. Então, para ilustrar a nossa conversa, vamos assistir uma matéria que mostra como esses legumes, verduras e frutas são tão importantes para uma alimentação saudável. Mas muitos consumidores, Sassá, ainda não conhecem os benefícios de diversos alimentos. Eles devem estar presentes todos os dias nas refeições. A combinação de fibras, minerais e vitaminas presentes em alguns alimentos auxiliam na manutenção do peso adequado, além de prevenir uma série de doenças. Dados do Ministério da Saúde apontam que os brasileiros consomem uma quantidade muito baixa de legumes, verduras e frutas. Este é o caso do alface. Ele é muito bom como fonte de fibra. E para os diabéticos, para pessoas que têm problemas intestinais, prisão de ventre, por exemplo, ele tem uma função excelente. Principalmente porque também ajuda a dar saciedade. As opções saudáveis não param por aí. Atemoia, batata yacon e endívia. Frutas, legumes e verduras com alto valor nutritivo, mas que pouca gente conhece. Dona Diva não conhecia a atemoia. A fruta é bastante confundida com a pinha. As mesmas características, né? São boa fonte de calorias. Inclusive, por exemplo, para a pessoa que está se sentindo enfraquecida, que não consegue comer muito, nessa época de gripe, é muito bom comer, porque aí a pessoa se abastece de energia. Sim, sim. Vou levar para a pronta. Natália tem 10 anos e não tinha muita intimidade com as verduras. Você sabia que a mostarda é uma folha? Não. Essa aqui é a mostarda que você conhece dentro daquele plásticozinho amarela. Na verdade, ela não é nada daquela cor. Que, inclusive, pode comer refogada, que nem uma couve. Pode comer numa salada fininha, que nem um alface. Depois desta aula, ela vai poder até ajudar a mãe na cozinha. Outro problema que as pessoas costumam ter dentro dos hortifrutis é diferenciar a salsa do coentro. Mas a nutricionista dá algumas dicas para ninguém se perder no tempero. O coentro, ele geralmente vem com uma raiz grande, as folhas são maiores, além do cheiro ser característico. Já a salsinha, ela vem geralmente cortada da raiz e as folhas são menores. Para os diabéticos, uma outra dica. Batata yacon, ela é um tipo de batata que não é feita cozida. Ela é para ser usada crua nas saladas. E ela é muito boa porque ela tem baixas calorias. Ela também ajuda a absorver menos açúcares durante a alimentação. Agora é só preparar aquela salada e saborear. É isso aí, Sassá. Nós acompanhamos, então, a matéria. Realmente acontece isso? Muita gente ainda não sabe a verdadeira importância que esses alimentos, essas verduras têm para o nosso organismo? O que nós precisamos fazer, na verdade, é fazer uma campanha de orientação ao consumidor, explicando tudo aquilo que tem fundamental importância com relação às hortaliças, frutos e raízes. Porque a gente ainda está, sim, um pouco defasado de muitos países que têm um esclarecimento maior. Há um investimento com relação à divulgação sobre o conteúdo de todas as hortaliças. E a gente precisa, precisamos, sim, de fazer uma campanha para que seja mais consumido todos os produtos. E agora vamos falar um pouquinho sobre esse fim de ano aí, época de festas, né? Muita gente comendo coisa boa e esquece um pouquinho dos outros frutos, né? Como que funcionou? Como é que está a procura lá pelos produtos? Eu trabalho numa empresa chamada Iguap, dentro da CEA GESP, que a gente comercializa em torno de 130 mil volumes por mês. Com hortaliças, frutos e raízes. E eu trabalho especificamente com os pimentões amarelo e vermelho, que eu me especializei, vamos dizer assim, com essa cultura. E nós não tivemos problemas na comercialização, porque se fala muito que diminui o consumo de hortaliças para frutas. Mas nós sentimos que está balanceado. Está equilibrado. Quem está consumindo fruta também está consumindo as hortaliças, frutos e raízes. E o produto mais vendido, a gente pode dizer que é um tomate, é uma vaga, que é mais procurada nessa época. Mas foi um ano bom, está sendo um ano bom. Então faz um balanço positivo de 2019? Positivo. Eu não digo todos os segmentos da agricultura, mas um produto que a gente trabalha, podemos classificar como bom o ano. Agora, inclusive recentemente, por conta das chuvas, nós tivemos inundações lá na CEA GESP, muitos produtores perderam os produtos. Como que funcionou isso no setor de hortifruti? Você teve algum prejuízo? Nós não tivemos prejuízo, porque como a CEA GESP é setorizada, as frutas ficam distantes de onde a gente comercializa as hortaliças. Então não teve problema, a água não avançou a ponto de atingir as embalagens que estavam no local de comercialização. Também por ser uma terça-feira que tem pouco produto, porque vende tudo praticamente na segunda. E eu não vivenciei, porque eu estava viajando inclusive, estava no interior, mas eu vi pela TV que realmente teve problema. O que é mais atingido é na área de melancias e abacaxis, porque é mais baixo e fica perto de um córrego, que é subterrâneo, mas retorna as águas pelo rio Pinheiros. Isso causa sempre problema. E é triste mesmo, até nas plantações aí do interior também, muitos produtores perderam, né? Quer dizer, isso atrapalha muito ali quem está na roça todo dia, quem está fazendo a busca por um produto, para chegar ali na hora da venda e de uma hora para outra perder tudo, né? Atrapalha que até mesmo a gente sempre fala que o regulador de preço foi essa chuva fora de época. Você percebeu que no inverno, em vez de ter frio, teve muita chuva e isso teve um comportamento na agricultura difícil, até mesmo na hora de colher o produto. Tem o produto, está no estádio de maturação ideal para consumo, mas não estava sendo possível tirar de dentro da lavoura. Isso aí, para o pequeno produtor, fica difícil que ele não tenha recursos, até mesmo mecânico para puxar, não tem um trator com potência, tem que depender de tudo isso. Mas, em cima disso daí, houve um prejuízo, houve um aumento de preço. Quais foram os principais produtos que tiveram aumento? Olha, no caso do tomate mesmo, em algumas regiões, teve um preço não tão alto, mas teve uma qualidade atingida. Isso em vez de que ele tivesse um resultado positivo por ter uma produção boa, mas teve qualidade inferior. Então, aí ele já teve problema. Mas outros produtos, igual o pimentão, que é uma cultura protegida, não tiveram problema, não teve tanto, não foi tanto afetado. E isso o senhor fala aí para todo o Brasil, porque você viaja aí para todo lugar, né? Todos os lugares onde tiveram esse tipo de problema, de chuva, de pontes que caíram, que dificultou a chegada do produto na CEA GESP. E nós tivemos alguns problemas nesse sentido, mas os demais nós até classificamos que o ano realmente foi bom. Só que precisa melhorar. Precisa melhorar. Eu gostaria de chegar aqui o ano que está se aproximando e falar que este ano foi ótimo. O 2010 foi ótimo em função de que se capacitaram mais, ofereceram melhores qualidades no mercado. Ter esses investimentos aí para aumentar o consumo, né? Exatamente, o investimento, de divulgação. É só vocês aqui que dão oportunidade, quero até aproveitar para agradecer, porque eu estou sempre vindo aqui para falar sobre hortaliças. Pois é, nós que agradecemos, porque é um setor muito importante aí da agricultura, né? E se eu for falar dos produtores, se eu for fazer um agradecimento dos produtores, eu vou ficar horas aqui falando. Mas eu gostaria de falar das regiões que a gente trabalha, com os pimentões, que exatamente eu faço um trabalho específico. Como Reginópolis... Tudo interior aqui paulista. Tudo próximo, Bauru, Arealva, Iacanga, Havaí, Pirajuí, Buri, Itapitininga. São regiões que trabalham com muitos pimentões e é onde que eu visito bastante. Então, são milhares de produtores que estão sendo representados aqui por você, né? Tem, eu com orgulho sempre defendo essa bandeira do hortifruti, junto com o produtor rural, porque eles não têm muito acesso de estar falando sobre o que eles são importantes e nem eles sabem da importância deles. Porque muitos plantam ali no seu quintalzinho, né? Tudo é uma coisa assim, mais familiar, mas eles têm uma grande importância aí para a sociedade, né? Tem, a agricultura familiar. Eles trabalham, eles não compram, porque eles já têm um produto para o seu próprio consumo. E quem trabalha com longa escala ou larga escala, são policultores que trabalham com vários tipos de produtos. Esses estão capacitados e a gente pede para que eles sempre pensem na capacitação. Se não se capacitarem, eles vão ter problema financeiro e aí não adianta ter um ano novo que vai ficar no mesmo problema. E agora, César, você trouxe aqui para ilustrar um pouquinho melhor o nosso cenário, né? É uma pera, é um tipo de pera diferente, a gente vai mostrar aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre ela, quais as diferenças, enfim, sabores e tudo mais. É uma fruta saborosa, produzida aqui no Brasil, de origem asiática. É de uma região específica? E nós temos aqui em Pilar do Sul, Itapetininga. Ah, Itapetininga aí, tá. Eu morei lá e inclusive mando um beijo aí já para todos os Itapetiningas. Já tem um carinho especial. Eles já trabalham bem com essa fruta, só que ela não é tão divulgada quanto as outras peras. Ela é chamada no mercado de russui. Russui. É, e é conhecida como pera asiática e é saborosa, precisa ser mais difundida. Pode ver que a aparência dela não é tão bonita, mas se cortar e experimentar você vai... É docinha? Docinha. E o tempo de cultivo, de plantio é igual a... E está na época agora. Está na época? Está na época, ela vai ter fevereiro, depois ela vai diminuindo que vai entrar nos outros produtos. Como, por exemplo, o caqui, né, que vai estar com força. Eu já falei várias vezes sobre caqui, espero que esse ano venha novamente falar sobre. A fruta que precisa também ter um carinho especial. É uma fruta muito saborosa e a gente precisa estar falando também de todas as frutas, de todas as hortaliças e... As propriedades nutricionais de todas, né? Todas são importantes. E vamos fazer um trabalho diferente esse ano que aproxima, mostrando os valores nutricionais desses produtos, da maioria dos produtos que não são tão conhecidos. Para divulgar até essas frutas que a gente chama muito de exóticas, mas que não tem nada de exótica, né? Que pode estar na mesa aí de todo brasileiro no dia a dia, sem problema nenhum. Nós tínhamos aí problemas de preço quando se falava da lixia. Hoje a lixia popularizou, todo mundo está consumindo. Está na mesa de praticamente todos os brasileiros. E são frutas que não é tão conhecida, mas na verdade o que vai acontecer é que logo ela populariza e fica normal, igual uma laranja, uma banana. E quais outras frutas aí que, na sua opinião, vão virar moda, digamos assim, em 2010? Que podem se tornar mais aí consumidas? Eu ainda acredito muito que hoje a gente tem produção de morango, tem produção de uvas, que praticamente é o ano inteiro. E essa é uma fruta que precisa de destaque. Agora o que precisa destacar mesmo é igual as... Você viu que a consumidora teve dificuldade na hora que falou da temóia, ela é confunde como pinha. É verdade. A gente tem o produto da família da Solanáceas, tem a pinha, a pinha, a graviola, a temóia e a fruta do conde, mas é confundida com a pinha. Então são sabores diferentes, formato diferente da mesma família, mas que precisa ser feito e ela vai atingir um mercado bem promissor esse ano. Em 2010. Em 2010. Então agora, como que o setor de hortifruti entra aí nesse ano de 2010? De forma positiva? Não todos os segmentos, mas a maioria dos produtos eu acredito que vai entrar com forma positiva. Com certeza. Os produtores estão animados? Os produtores estão animados, o que precisa fazer mesmo é ele capricharem na qualidade do produto. Na formação da planta, ele já tem que estar pensando no pós-colheita, porque para ele ter uma rentabilidade, ele tem que, para ele mesmo não se penalizar, ele tem que cuidar da qualidade da classificação, do sabor, não produzir frutas bonitas apenas, tem que ser saborosa. Ok, Sassá. Então, queria que você deixasse um recado aí para todos os hortifrutis que trabalham com isso e também para todos os agricultores de forma geral, uma mensagem para esse ano de 2010, já que a gente está num programa aqui ao vivo. Então, vamos... Eu peço para os produtores que trabalharam com a Iguap, que acreditaram na Iguap, que continuem acreditando e que o ano que vem estejamos juntos e esse ano foi um ano que continuou, que estavam com a gente, também foi um ano de reconquista e o ano que vem espero que seja de conquista e que todos tenham um ano novo, cheio de saúde e próspero e que tenha realmente... E que coma mais verduras, frutas e legumes, né? É, coma bastante e não só produza pensando em comercializar, consuma também. Ele é o real testemunha, né? Que o produto é bom, é saboroso e que pode estar no mercado com confiabilidade. Tá ok, Sassá. Então, muito obrigada, viu, pela presença aqui, né? Nesse dia que raramente as pessoas, muitas vão viajar, poucas trabalham e você está aqui com a gente. Aliás, como sempre esteve durante todo esse ano, obrigada, viu? De coração, em nome de toda a equipe do Terra Viva e desejamos a você um ótimo ano novo. Eu agradeço e em nome do grupo, da equipe, da empresa Iguap, desejar a todos um feliz ano novo. E aí, os seus contatos estão aparecendo na telinha para quem quiser mais informações. Iguapcom, arrobaig.com.br e os telefones 36437812. E entrar em contato com o Sassá, 7619-4535-11, São Paulo. Estão fechados. Sassá, muito obrigada, viu, pela presença e até 2010. Com certeza estamos juntos aí com parceria positiva. Estão fechados. Tá bom. Tchau, tchau, Sassá. Tchau, tudo de bom. E agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Terra Viva, o canal de Quem Planta e Cria. 2009, um ano de grandes realizações no Terra Viva. O Homem e a Natureza, um assunto para se pensar sempre. Na noite de ano novo, damos uma porcinha com um coração de pescador. Na sequência, veja os melhores momentos do Terra Viva em nossa retrospectiva 2009. 2009. 2009. 2009.